Você vai cantar As cantorias voltaram E eu também cortei Os anos velho que encontram E o dia que deixei Nós somos andorias Que bom o que vem A procura de amor A ferida da ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com branque dor Que bom a andoria Meu papo sozando Mas foi tudo em vão Hoje em felicidade Porque na verdade Uma andoria Com branco sozinha Não faz verão Segundo! Segundo! É na sola na borda É na palma na mão É na sola na borda É na palma na mão É na palma na mão Outro sorriso na carimã Não fazia Não fazia A transmissão Obrigado. Obrigado. Agora seu pai não queira que eu me case com você. Mas depois de nós se casarmos, Moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós se casarmos... Cagado, Moreninha, ele vai nos bater. Não sabia pro meu nome daqui. Até onde? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Faz visão grande aí não vai No outro é só de pequeno Não vou peidar Música 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 Música